Olá gente seja bem-vindo você tem uma comigo ninguém pode em casa e não tá sabendo o nome fica nesse vídeo vamos passar alguns nomes de as mais conhecida são plantinhas maravilhosas para ter dentro de casa muita gente gosta que ela ajuda a espantar aquele olho gordo gente então segue essas plantas mais em cores vermelhada aqui na região já tem porém o preço é bem mais alto se você já tem ela em casa ou tá cultivando essas e cores vermelha deixa para gente aí nos comentários eu já procurei encontrei até mais um preço bem alto não tá muito acessível gente são plantinhas maravilhosas fácil cultivo você vai adorar ter uma plantinha dessa em casa tá certo esse é mais um vídeo curto para gente interagir segue aí eu me chamo Daniel se você gostou desse vídeo deixa o joinha para nós até o próximo abraço